Olá, hoje no Expedição Cressol você acompanha a história do cooperado Stefano Ternowski, que é sócio da Cressol no município de Candói, no Paraná. O cooperado possui uma agroindústria de embutidos e com o apoio da Cressol expandiu o seu negócio e aumentou a renda da família. Acompanhe mais esta história. No Brasil, o mercado de embutidos oferece alimentos muito procurados, como a linguiça e o salame. E como o país tem um dos maiores rebanhos de bovinos e suínos, a gastronomia é bastante valorizada. Para alavancar o negócio, Stefano precisou investir e, para isso, buscou o apoio da Cressol para aquisição de máquinas, equipamentos, além do veículo para transporte dos seus produtos. Cressol, na verdade, é tudo. Para mim, na verdade, é 100% a Cressol. Não tenho nada aqui, benefício nenhum, não sendo da Cressol. É financiado a fábrica, financiado os maquinários, os carros. Tudo que tem dentro da fábrica é financiado pela Cressol. Queremos levar experiências positivas do crédito solidário da Cressol. E se você tem uma história para contar, entre em contato pelo tvcressol, arroba cressol.com.br. Até uma próxima semana. Legenda Adriana Zanotto